Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo dessa quinta-feira começa agora. Um assaltante morreu em uma troca de tiros com a polícia ontem à noite na zona norte de Manaus. Ele e mais dois comparsas tomaram de assalto o cargo de uma universitária e praticaram diversos roubos. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. Bruno, esse caso aconteceu ontem à noite por volta das 20 horas e 40 minutos e terminou aqui na Avenida Camapuã, na zona norte de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que atendem aqui essa área onde aconteceu esse confronto entre criminosos e policiais. Esses suspeitos tomaram de assalto o veículo de uma universitária de 25 anos lá na rua 211 do núcleo 16 da Cidade Nova. E aí, em fuga, eles praticaram diversos arrastões ali na Avenida Coronel Sávio Belota. E aí foi quando se depararam já aqui na Camapuã com uma viatura da 13ª SICOM. E aí houve a troca de tiros entre os criminosos e também os policiais. Um dos suspeitos que estava conduzindo o carro roubado da universitária foi atingido na cabeça e morreu na hora. Já o comparsa dele foi preso em flagrante com uma arma de uso caseiro de calibre 28. Ele foi encaminhado até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante tanto pelo roubo do veículo quanto pela posse do armamento de fogo. Já o terceiro comparsa, o terceiro criminoso que deu início a essa onda de assaltos aqui na zona norte de Manaus, não foi identificado ou localizado pela polícia. Valdi Adriano, para o Boletim Tempo. Em Parintins, dois menores foram apreendidos pela Polícia Militar. Eles estão envolvidos em assaltos na zona leste da cidade. Tadeu de Souza tem as informações. Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, dois menores foram apreendidos e apresentados aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Qual é a novidade? É que, pela primeira vez, a polícia apreende uma garota de 13 anos realizando assalto na cidade. Vamos conferir a informação. A menor tem 13 anos de idade e não tinha passagem pela Delegacia de Parintins. É a primeira vez que uma garota é apreendida pela polícia realizando assaltos na cidade. Já o adolescente tem 17 anos e é considerado uma pessoa de alta perigulosidade pela polícia de Parintins. Os dois foram apresentados na 3ª Delegacia de Polícia por uma guarnição da PM. Os dois menores foram ouvidos pelo delegado de Parintins, Adilson Cunha, e permanecem à disposição da Justiça. Bruno, para fechar as informações aqui de Parintins, hoje, às 6 horas da manhã, aconteceu um assalto a um posto de gasolina em Boa Vista do Ramos. E as primeiras informações dão conta de que eram seis homens fortemente armados e um deles está baleado. Daqui a pouco, no Agora, a gente vai dar mais detalhes acerca deste assalto que mobilizou toda a região. Toda a polícia, a polícia e a marinha estão nos rios aqui, próximo a Parintins, porque a informação é de que os acusados, os assaltantes, estariam descendo o rio Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Duas pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por um caminhão no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Uma delas está em estado grave. Foi um susto. Deu um estrondo lá em cima. Lá em cima, ele vinha descendo. Deu um estrondo lá em cima e todo mundo se assustou com o estrondo. Foi quando ela desceu desgovernada e saiu varando aí, levando o senhor aí que estava aí na estação do ônibus. Ele não conseguiu correr porque ele é aleijado da perna. Aí saiu levando ele. Depois de ser arrastado pela caçamba, Cícero Alves da Silva, de 62 anos, ficou preso nos escombros e foi levado ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, em estado grave. Uma mulher de 31 anos também foi atingida e teve ferimentos leves. Já é o sexto acidente no mesmo local, segundo este morador. Eu tenho 15 anos. Invadido foi cinco vezes, que a outra vez foi ao lado. O mais perigoso, o mais, o outro que teve, foi muito perigoso que pegou no meu banheiro. O motorista conseguiu fugir. A sobrinha do seu Cícero diz que o lugar é de grande perigo para moradores e também para os alunos desta escola. É bom realmente a sinalização, tentar, porque aqui existe escola perto, muitos alunos e a nossa preocupação é como agora, né? A polícia investiga o motivo do acidente e deve ouvir moradores e o motorista. Da Zona Leste, nós vamos para Norte, porque hoje de manhã, um homem de 33 anos ficou ferido em um acidente de trânsito no bairro do Novo Israel. De acordo com testemunhas, o motociclista teria se desentendido com o motorista de um carro e entrou na contramão para ultrapassá-lo quando colidiu com uma caçamba. A avenida só foi liberada por volta das 8 horas. O condutor da moto foi encaminhado para o pronto-socorro Platão Araújo e está em estado grave. Vamos falar de coisa boa, porque seis atletas vão representar o Amazonas em uma competição internacional no Equador, na Copa Pacífico. E eles já se preparam para conquistar um destaque na competição. O atleta Caio Sakamoto vai participar da Copa Pacífico no Equador pela terceira vez. A experiência ele divide com os amigos e força nos treinos. É muito gratificante ir com seus amigos, as pessoas que você gosta em volta e a expectativa para a competição está enorme. Já a Débora, nadadora de primeira viagem, está ansiosa por um bom desempenho internacional. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada. Eu pretendo trazer bons resultados. Os seis melhores nadadores do Amazonas, infantil e juvenil, vão representar o Brasil em setembro deste ano. Essa seleção foi feita com base nos melhores resultados das principais competições deste ano, onde eles se classificaram com os melhores resultados do ranking. O Davi está empolgado, se sente recompensado com essa convocação após anos de treinos diários. Um reconhecimento ao esforço e dedicação. Desde que eu comecei a competir, é um sonho para mim estar representando a seleção. E eu espero dar o meu melhor lá, quem sabe trazer alguma medalha, a gente está trabalhando nisso. Alongamentos, fortalecimentos, resistência. A intensidade no trabalho aumenta as possibilidades de medalhas. Nelly e Elisa querem nada menos que o ouro. Estou participando pela segunda vez da Copa Pacífico. E durante muito treino eu consegui de novo e é muita felicidade. Estou treinando bastante, me destacando nos treinos, me esforçando muito. Essa é a minha quarta Copa Pacífico e eu pretendo trazer medalha como eu fiz ano passado. Muito bacana. E olha só, um projeto de arvorização começou há seis anos aqui na capital e muita gente já deve ter percebido que a Avenida de Jamabatista está mais florida. É a época dos ipês. Elas são coloridas e chamam a atenção de quem passa. As árvores plantadas em 2012 floresceram, contrastam com o movimento dos automóveis e amenizam a paisagem urbana. Do alto é possível perceber a mudança para melhor da paisagem. Fica melhor, fica mais bonito e é isso, fica bem agradável. O florido dos ipês é o objetivo de um projeto de arborização iniciado há seis anos e que além do verde tenta trazer ao dia a dia da cidade a consciência ambiental. As pressões urbanas e crescimento desordenado reduziram e degradaram as áreas de mata. Era preciso reagir. Quando nós identificamos a cidade como uma das menos arborizadas do Brasil e aí esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo é exatamente para mudar esse status. Os ipês florescem quase sempre no período de setembro, um dos meses mais quentes do ano. O clima estava bem seco, aí depois ficou úmido, depois ficou seco e agora está lindo. São mais de 300 ipês ao longo da avenida de Jaume Batista. Um projeto que torna Manaus mais verde e sem dúvida bonita e agradável. A gente pede que as pessoas entendam que o que nós estamos fazendo é trazendo um benefício para as futuras gerações, a qualidade do ar, a qualidade climática principalmente. Quem passa reconhece a beleza das flores e também o valor. É muito bonito, é algo da natureza, simboliza a mulher. O ambiente fica melhor, a nossa respiração fica melhor com as plantas floridas. Tá bonito mesmo, hein? E às 10h50 é hora do programa da comunidade. Com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia, a maior contadora de piadas da TV em Tempo, né? Não conte as piadas no programa não, viu Márcia? Você é ótima apresentadora. Eu sou uma ótima apresentadora, uma péssima piadista, né Bruno? É porque ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Eu preciso de ajuda para contar piadas, só para vocês terem uma ideia. Tem que ter um terceiro personagem além de mim e da pessoa que está me ouvindo. É uma história. Enfim, o programa da comunidade começa às 10h50. Você que está aí do outro lado, fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai trazer para você uma série de notícias. Infelizmente, a gente começa aqui rindo e tudo para dar uma descontraída, mas tem notícia triste no programa, um latrocínio. Aliás, um homem foi vítima de latrocínio em uma rua, lá no Jorge Teixeira. Era uma rua que dividia ali duas outras ruas. E ele reagiu ao assalto e foi baleado. Destaque, você está acompanhando aí as imagens. Infelizmente, ele foi abordado por dois homens e infelizmente, na hora que ele tentou reagir, ele acabou sendo baleado. Aquela história que a gente sempre traz. não pode reagir. Se reagir, pode acontecer o pior. E a gente está vendo aí, infelizmente, mais uma situação, uma pessoa de família, um cidadão que acabou sendo vítima dessa violência. A gente também vai trazer notícias de Tefé. E que notícia bárbara! Infelizmente, essa foi uma semana muito difícil para as crianças, para os menores de idade. E a gente vai trazer um outro caso de estupro. Dessa vez, um homem de 57 anos, lá em Tefé, que estuprou a própria filha. que está grávida dele. Acreditem! Agora, ficou meio mal contada a história, porque parece que a jovem de 13 anos tem um filho de só um mês. E na denúncia que a mãe foi até a polícia denunciar, disse que essa criança estava sendo molestada pelo próprio pai desde 2014. Façam as contas! Desde 2014, ela tinha 9. E a mãe disse que não denunciou antes, por medo de ameaças. Olha só que situação! A gente estava conversando ontem sobre o empoderamento da mulher, sobre a coragem que a mulher precisa ter para tomar decisões acertadas na sua vida. E mais coragem ainda, quando essa vida que está em jogo é a vida dos filhos. A gente vai ter que tratar desse assunto durante o programa da comunidade. Hoje, por incrível que pareça, para a gente dar uma amenizada nessas notícias tristes que a gente trouxe hoje no programa, hoje tem banda. Hoje não é sexta, mas dia de quinta-feira também é dia de música. E a gente vai receber hoje a banda Pagode na Beça, que vai fazer, vai descontrair o programa hoje, fazer um programa dessa quinta-feira diferente. Hoje também tem sorteios de ingressos e muito mais. Quinta-feira está aí para trazer muita notícia para você, muita informação e um pouquinho de diversão. E eu vou tentar te contar uma piada hoje no ar, tá? Brincadeira, não é verdade não. Bruno, Fonseca é contigo. Eu fiquei com pena hoje da Meia Chapiama e da Nilza Vieira, na redação, que foram pegas para o Márcio Lásmar. Cara, olhando para mim, querendo saber o final desfecho da história, elas caíram direitinho. Obrigado, Márcio. Bom programa para você e toda a equipe, viu? Muito obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau. São 10 horas e 11 minutos. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, na sexta-feira. Um excelente dia para você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí